ali está a minha amada e adorada caruaru e pra cá está meu lugar secreto meu refúgio que vencido de três anos pra cá bom dia bem vindo a um pequenino sonho meu sim já está com um ano e meio a proteção à base de pedras quando ele está bastante fortificado é uma técnica que é utilizada quando a árvore é bem pequena e não tem abrigo e sombra fazer isso, colocar pedras os índios eram os que faziam isso principalmente e aqui ó continuando meu lugar, meu refúgio meu lugar secreto olha o que vem por aí nosso lugar secreto quem conhece quem gosta vai entender o que está acontecendo aqui falta botar o barro e aí e aí e aí Não, 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 não. De uma vez quando criança eu escutei o seguinte. O silêncio é alma para o crescimento. Eu acho que tanto eu como tantos jovens, tantos garotos, há uns séculos atrás, passou por muito bullying. Eu não sou muito Itajama aí no passado, falando de sofrências e meus sentimentos, mas acredito que essa nova era pós-digital serve muito para a gente ver o que a gente pode tirar de exemplo e o que a gente de fato deve disseminar, tanto em rede social, tanto em família, em meio físico, também, enfim, em geral. Porque tem coisas que, sinceramente, é entre você e Deus e mais ninguém, e a resposta de Deus sempre será o tempo. É só um pensamento que me levou aqui e quis contribuir com vocês. Aqui, de novo. Lembrando que aqui é após uma curva. Emoções nos aguardam. Vem que eu estou gravando, não é uma live. Vou perguntar só quem estava ouvindo. Refúgio nos dias de sol. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ser feliz. Olha, gente. O bairro onde eu nasci, me criei. Saí, voltei. E agora estou de visita, visitando um lugar que é meu refúgio. Mas não é minha morada hoje em dia. Pena que não tinha nem um caralho de rio hoje no caminho. Olha só. Coisa nova, vem aí. Aqui era o antigo acesso. E aqui agora... Quem vem de lá pra cá... Olha a adrenalina, galera. Que vem aí. Olha a voltinha ali. Ali é a descida, viu? Vem direto para cá. E aqui, ó. Ainda falta terminar... Essa construção aqui. Né? Aumento aqui, ó. Uma descidinha. E outra... Curva acentuada. Que ainda falta tirar isso aqui, ó. E a alice vai um pouco mais do que vem por aí. Deixa eu voltar um pouquinho. E aí... Achei que não está completamente fech. Para que a comunidade ainda não tenha acesso, né? A... Os moradores. Só... O pessoal que está fazendo e treinando. Para não colocar a vida de pessoas... Que não sempre experiente em risco, viu? Entenderam a ideia? Algumas pessoas que estavam me perguntando. Então o lugar não... O lugar não...